Primeiro secretário, a DOC, leia a correspondência constante das mensagens 302 e 303 de 2017, encaminhando os projetos de leis números 4.736 e 4.737, respectivamente, do governador do Estado e de ofício. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de leis 4.727, 4.728 e 4.730 a 4.735, os requerimentos números 9.186 a 9.191 e comunicação da Comissão de Defesa do Consumidor. Ato contínuo, suscitam questões de ordem os deputados Sargento Rodrigues e Antônio Jorge, a serem oportunamente respondidas. Na sequência, o presidente registra a presença nas galerias de alunos do curso de Direito da Faculdade Pitágoras de Betim e em plenário, o ex-deputado Dr. Viana, conselheiro do Tribunal de Contas. Proferem discursos os deputados Sargento Rodrigues e Carlos Pimenta. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Antônio Jorge, a ser oportunamente respondida, proferem discursos os deputados João Leite e Gustavo Correia. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, determinando a anexação do projeto de lei número 3.136, 2015, ao projeto de lei número 4.737, 2017, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privada do governador do Estado. informa ao plenário que foram aprovados os termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 9.187, 9.189, 9.190 e 9.191, 2017, e da ciência da comunicação hoje apresentada. A seguir, são submetidos à votação e aprovados. cada um, por sua vez, os requerimentos números 6.100 e 6.124, 2016 e 8.294, 2017. Após reunião de ordem, suscitada pelo deputado Gustavo Correia, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental, o presidente verifica de plano a inexistência de cora para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 31, às 14 horas. Anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem queira se manifestar, estou por aprovada. Pela ordem. Questão de ordem. Um momento, por favor, darei sim. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Questão de ordem. Questão de ordem. O deputado Duarte Bixico pediu nova primeiro. O deputado Gustavo Valadares pediu primeiro. O deputado Gustavo Valadares. Senhor presidente, deputado Dalmo Ribeiro, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui saudar o deputado Nozinho, membro também permanente da nossa Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, e dizer que nós encerramos hoje, deputado Rogério Corrêa, as visitas a todas as escolas estaduais especiais. Estivemos ontem em São Sebastião do Paraíso e estivemos ontem ainda em Monte Santo. E aqui em Belo Horizonte visitamos outras sete escolas estaduais especiais. Essas escolas abrigam as crianças com deficiência. E há um incentivo para que as matrículas a partir desse ano não sejam recebidas nessas escolas e, com isso, faria-se uma transição das crianças das escolas especiais para a escola regular, o que se chama inclusão. Na nossa visão, essa inclusão deveria ser feita como nós fazemos uma ponte bem feita, que a escola regular estivesse preparada, com professores, também com a sua estrutura física, que pudesse receber os alunos das escolas especiais nessa transição que o governo chama de inclusão das pessoas especiais dos jovens e adultos com deficiência. Essas escolas visitadas nós passamos a conhecer, deputado secretário Carlos Pimenta, um pouco mais da realidade dos jovens, das crianças com deficiência. Vimos de perto, deputado Piscinini, que muitas mães afirmaram que, sendo forçadas a levar o filho para a escola regular a título de estar apoiando a inclusão, essas mães não transfeririam seus filhos, levariam-os para casa e, em casa, ficariam regredindo daquilo tudo que conquistaram, porque as escolas especiais, além da parte da educação, tem ainda a parte clínica, terapeuta ocupacional, lá tem, além de terapeuta, nós temos fonoaudiólogos, enfermeira, está aqui o deputado Antônio Carlos Arantes, que nos acompanhou ontem, em duas visitas, São Sebastião do Paraíso e Monte Santo. E como estão proibidas, deputado Rogério, novas matrículas nas escolas especiais, nós estamos caminhando para o fim dessas escolas. Terminando hoje essas visitas, nós vamos agora fazer um debate na Assembleia e queria convidar a Vossa Excelência, como secretário, como partícipe na educação do Estado, que estivesse conosco nesse debate para, então, poder oferecer ao governo do Estado uma proposta justa, que garanta a continuidade do trabalho das escolas especiais. Nós vemos que, deputado Dalmo Ribeiro, Vossa Excelência, que muito bem sabe, hoje, lá no Barreiro, 90% das crianças das escolas que nós visitamos hoje não têm condições de ir para a escola regular, não têm condições. São deficiências graves em que a família precisa da escola e a criança, o jovem, precisa da escola nas suas oficinas. Minas, os professores são especializados, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros. Então, a escola especial em Minas não pode correr o risco de ser fechada, não pode ter assinalado o seu final a título de estar fazendo a inclusão. As mães estão chamando isso de exclusão. brincou uma mãe comigo hoje, ela disse, olha, deputado, não tem a Olimpíada e não tem a Paralimpíada? A Olimpíada é para os jovens que não têm deficiência e a Paralimpíada é para os jovens, as crianças que têm deficiência. A escola também, para os deficientes, tem que existir. A responsabilidade, Arantes, não pode ficar em cima das APAES. O Estado não pode fechar os olhos para essas crianças e esperar que as APAES, que já lutam com tanta dificuldade, e que o governo também participa dela. O governo do Estado cede professores para as APAES e, fechando essas escolas, as APAES não conseguiriam abrigar as crianças especiais de Minas Gerais. Para encaminhar a minha fala e terminar aqui, em São Sebastião do Paraíso, ontem, deputado Arantes, nós vimos que a escola Mariana Marques coabita com a APAES local. A APAES está enjeitando agora novas matrículas porque as salas de aulas não comportam mais crianças e a escola estadual Mariana Marques não aceita a matrícula de novas crianças. Então, eu quero aqui comunicar com os demais pares, deputado Gustavo Valadares, que é líder, deputado Rogério Corrêa, que é secretário da Casa, deputado João Leite e os demais. Terminamos hoje as visitas e vamos fazer o debate público e encaminhar ao governo do Estado uma proposta para a manutenção das escolas especiais em Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Somente para ilustrar, deputado Arte Bechir, eu ouvi atentamente a palavra de V. Excelência e já temos exatamente um requerimento aprovado de nossa autoria na sua comissão para promover esse debate público. Então, eu quero unir também a V. Excelência, estou inteiramente acompanhando, eu quero agradecer a comissão e a V. Excelência também de ter aprovado o nosso requerimento para a realização desse debate público. Parabéns pela sua fala. Deputado Gustavo Valadares. Senhor presidente, o assunto que trago hoje, através dessa questão de ordem formulada a V. Excelência, ele é reincidente. Esta Casa está permitindo que alguns parlamentares passem por cima do regimento interno da Assembleia Legislativa, em especial nas comissões que acontecem semanalmente aqui. Nós já tivemos, de 30 dias para cá, situações como parlamentares presidindo reunião de comissão sem que estivesse portando ou vestido com terno e gravata. Parlamentar de camisa polo presidindo reunião de comissão. Ao seu lado, dando quórum à reunião e participando das deliberações, parlamentar também de camisa polo, sendo os dois e apenas mais um outro mesmo participando. Eram três deputados, apenas um de terno e gravata. Fizemos uma reclamação informal, mas fizemos a Casa pedindo que esse tipo de assunto fosse encerrado, que a reunião fosse cancelada e que isso não mais acontecesse. Depois disso, poucos dias depois, está aqui conosco até no plenário, ele sabe da relação cordial que tem com ele e respeitosa. Mas o primeiro secretário da Casa, membro da mesa, o regimento diz claramente que ele não pode presidir reunião, por duas vezes ele presidiu reunião de comissão, na semana retrasada e na semana passada. Me trouxe informalmente os argumentos de que buscou deputados, ligou para vários, chamou no WhatsApp. WhatsApp, o regimento não quer saber, se chamou no WhatsApp, se procurou deputado, o regimento diz claramente que membro da mesa não pode presidir reunião e ele o fez por duas vezes. Então nós já temos aí dois casos de descumprimento claro do regimento da Assembleia Legislativa. O primeiro de um parlamentar presidindo e deliberando em reunião sem que se veste terno e gravata. Eu não vou entrar aqui na Seara se devemos manter esta vestimenta assim ou não, porque ela, para te ser bem sincero, presidente, ela me incomoda. Eu gostaria muito mais de estar vindo aqui a de chinela e bermuda, porque eu me sinto bem assim. Eu queria estar aqui a de chinela e bermuda, de camiseta regata, mas o regimento não deixa. E eu respeito o regimento da casa e obrigo aos demais para que façam os mesmos, façam mesmo. Eu não peço, não. Todos aqui têm que respeitar o regimento da Assembleia Legislativa, independente de quem sejam, independente do tempo que estão aqui. O regimento da casa é a lei maior da Assembleia Legislativa. Se nós não o respeitarmos, o que mais vai sobrar aqui? E agora, para piorar, também reincidente, e eu vou falar aqui do deputado, vou dar o nome e ele sabe da relação cordial que tem com ele, mas não dá para o líder de governo, deputado Durval Ângelo, também abrir reunião de comissão sem coro. E hoje ele abriu, pela segunda vez em poucos dias, uma reunião de uma comissão que tinha que deliberar sobre a, se não me engano, a nomeação de sei lá quem, sem que tivesse coro. Era necessário a presença de três parlamentares e lá só tiveram dois. Durante alguns minutos, depois que ele já tinha aberto a reunião, parece que apareceu um terceiro, o que não valida o que não poderia ter começado. Então, isso aqui está virando Casa da Mãe Joana. Eu ia ler uma questão de ordem aqui, muito bem formulada e redigida pelo nosso assessor do Bloco da Minoria, Sabino, mas não vou nem gastar o tempo de vossas excelências com isso, porque esse assunto é um assunto tão grave que ele merece ser tratado com essa com essa ênfase que eu estou dando aqui de improviso. Está ali o secretário-geral da mesa, o Guilherme. Alguma solução eu espero que seja dada hoje ainda. Eu quero uma resposta da mesa, da secretaria-geral, eu quero uma resposta da Assembleia Legislativa. se essa palhaçada vai continuar. Porque não há outra definição para definir o que está acontecendo na Assembleia. Eu quero saber como é que nós vamos resolver esse problema. Eu quero saber se a Assembleia vai buscar, vai chamar os deputados envolvidos em todos esses atos para, ao menos, darem a eles uma correção. Porque alguma coisa precisa ser feita. Ou então me avisem que eu vou chegar dali e vou rasgar, queimar, soltar uma bomba, fazer alguma coisa em cima do regimento. Vou vir de chinela havaiana, de sandália, de bermuda para cá. Eu quero saber o que é que nós vamos fazer. Porque do jeito que está, só um minuto, presidente, do jeito que está, não dá mais. Não dá. Estão sendo reincidentes. Dois já fizeram por duas vezes. É zombar de mim. É zombar do deputado Antônio Jorge. É zombar do deputado Fabiano Tolentino. É zombar de André Quinton. É de todo mundo. Está errado. Está errado. E eu quero, eu não estou pedindo, não. Eu quero uma resposta da casa para esse tipo de palhaçada que está acontecendo aqui. Muito obrigado. Perfeitamente. Vossa Excelência terá a resposta o mais rápido possível. Deputado Rogério Correia. Presidente, eu sugiro ao deputado Gustavo Aladares que faça um termo de solicitação, a mesa da Assembleia e uma representação, etc., para que possa ser discutido na mesa junto com o Colégio de Líderes. Apenas o que diz respeito ao que diz respeito ao que ele me citou, dizer que nós fizemos uma reunião em que eu presidi, referente a um assunto sobre o interior do Estado, um município de Ubar, onde vieram várias pessoas de lá sindicalistas, pessoas do polo moveleiro e que, evidentemente, nós não poderíamos, pela ausência de outro deputado, simplesmente não fazer a reunião e mandá-los voltar. Então, a razoabilidade era que nós fizéssemos a reunião e, visto que não achamos outro deputado que estivesse naquele momento, que era uma segunda-feira. E, portanto, fizemos a reunião sem que nada fosse deliberado. Eu sugiro que isso seja feito, viu, deputado Valadares, uma, por parte de Vossa Excelência, uma solicitação e nós vamos apreciar. Eu tenho por mim, inclusive, que a mesa deveria deliberar, nestes casos, a possibilidade da existência da reunião através de um membro da mesa. Vou querer defender isso, acho que não há nada de equivocado em fazer isso. Seria pior se nós apenas abaixássemos para a questão regimental e não fizéssemos a reunião com todos que vieram de fora. Eu concordo. Então, foi esse caso. Eu topo a discussão, só que hoje o regimento diz que não pode, então não pode, não pode. Em tese, não é bem assim. Não tem, Rogério. Espera aí, não é bem assim. Há uma, aí o critério da razoabilidade que você pode, deputado, por favor, que pode permitir que uma reunião dessa, não tendo o caráter deliberativo, possa ser feita. É uma análise que eu vou discutir junto aos líderes e também à mesa da Assembleia. Mas há uma formulação, inclusive, neste sentido, de setores da casa que eu tenho estudado. Acho que é possível ter esse entendimento. Agora, deputado, foi só uma vez. A outra foi o deputado Wanderlei Miranda, quem fez a presidência da reunião e teve que se sair mais cedo. Eu pergunto à vossa excelência. Nós teríamos, assim que ele teve que imediatamente sair, o deputado estava lá, eu e o Alencar, os dois da mesa. Nós teríamos que interromper imediatamente a reunião? É o que diz o regimento, Rogério. Seria um equívoco retirar essa reunião. É isso que eu quero assistir na mesa. Este é o regimento da casa. Infelizmente, é o regimento. Tem muita coisa na Constituição que eu sou contrário. Tem coisa que eu não concordo, mas eu tenho que cumprir. A lei manda. Eu tenho que cumprir. Eu queria estar aqui de chinelo e bermuda, mas eu não posso. A lei fala que eu não posso. Eu não posso. Deputado, não havia outro deputado, então nós não tínhamos como interromper a reunião. Assim como, por exemplo, vossa excelência, falaram o microfone agora, não existe a parte, mas eu concedi a vossa excelência, na razoabilidade que estão tendo aqui. Então, esse é um assunto que eu queria discutir, vossa excelência. Não na... Eu tenho escrito a fala. Não é razoável simplesmente uma reunião de convidados não existir, porque nós não conseguimos outro que abrir essa reunião, e nós, da mesa, estando lá, não podemos dar sequência a uma reunião. Não é razoável. Então, eu acho que a mesa, junto com os líderes, podem tomar uma decisão em relação a isso. É o que eu vou levar a produção na mesa. O deputado pode discordar, mas chamar isso de palhaçada, de casa do Mãe Joana, sinceramente, é fazer uma tempestade em copo d'água com um assunto, a não ser que se queira, na verdade, estar por trás de outras questões. Mas essa, realmente, não vejo isso, deputado. Sinceramente, não vejo o porquê dessa tempestade em copo d'água. Mas, senhor presidente, um precedente, nesse sentido, de membros da mesa, o deputado Dalmo teve outro dia, custou arrumar um, num requerimento que ele fez. Se ele não conseguisse, como é que ele ia seguir na reunião? Abriu posteriormente. Era mais do que razoável que abrisse. Então, nós temos que ter, também, a razoabilidade no regimento interno. Mas, senhor presidente, eu queria hoje, me permita ultrapassar apenas um minuto, eu queria ler um poema. Um minuto, porque nós temos o deputado João Leite e temos que dar, também, a palavra aos oradores inscritos. É muito rápido. É que, hoje, é o Dia Estadual da Poesia. Foi uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa, que é a Lei 14.493, de 2002. Foi uma lei de minha autoria e foi sancionada pelo saudoso ex-governador Itamar Franco. Eu queria apenas fazer a leitura de uma poesia de Carlos Dumont de Andrade. Aliás, esse dia foi exatamente comemorando o Carlos Dumont de Andrade. É rápido. Por favor, deputado. O Carlos Dumont de Andrade dizia, triste horizonte, proibido sentir o ar de liberdade destes cimos, proibido viver a selvagem intimidade destas pedras que se vão desfazendo em forma de dinheiro. Esta serra tem dono, não mais a natureza governa. Desface com o minério, uma antiga aliança, um rito da cidade, desiste ou leva bala, encurralados todos, a serra do curral, os moradores cá embaixo. Drumont é tão atual que, hoje, os minérios ainda nos incomodam e a poesia deles nos faz lembrar. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, V. Exª. O questionamento feito por deputado Gustavo Aladares, em questão de ordem, já está aqui na mesa. Então, conforme manifestou V. Exª, ele já protocolizou essa questão de ordem. Deputado João Leite, para encerrar isso pela ordem. Obrigado, presidente, deputado Dalmo. Deputado Aladares, se esquece que a Bia estava na mesa. Então, havia coro. A Bia estava na mesa, novamente, lá no auditório Alencarzão, aqui da Assembleia Legislativa. Sr. Presidente Alencarzão, a CEMIG Telecom é uma concessionária de serviços de telecomunicações, dados, mais voz, mais internet. Atua no segmento de internet via redes de fibra, óticas, para todo o Estado de Minas Gerais, além de Bahia, Ceará, Goiás e Pernambuco. É voltado exclusivamente para clientes corporativos, utilizando a infraestrutura da CEMIG. A CEMIG Telecom é rentável e não depende de recursos financeiros do Tesouro do Estado para seu sustento. O Partido da Privatização, o PT, vai privatizar a CEMIG Telecom. É o sinal dos tempos, deputado Antônio Jorge. A CEMIG Telecom vai ser privatizada, mas mais grave. A extinção da empresa, incorporação dos ativos, demissão dos funcionários, já está sendo pautado no Conselho de Administração da CEMIG. O que está segurando é a mobilização e pressão da opinião pública. Qual que é a explicação da venda da CEMIG Telecom? Qual que é a explicação que o PT dá para essa venda? Inclusive, o nosso companheiro aqui, o deputado Rogério Correia, é o autor e assinado por todos nós, do artigo 14 da Constituição Estadual, a Emenda Constitucional 50, tem que ter lei específica para vender o controle societário e a alineação de controle de empresas estatais. O PT mudou, comandante Piscinini, o PT mudou. Agora vende empresas públicas. Para quê que é a venda? Claro, não é? É para pagar essas seis secretarias, pagar a caravana sem lei do senhor Lula, que veio em Minas Gerais. E aí, servidor de prefeitura foi liberado para fazer número. Também para os chamados fóruns do blá-blá-blá, fóruns regionais. Tem que pagar a conta do PT, então tem que vender. Vai ser vendida por quanto? 193 milhões. É o valor patrimonial dela, mas vamos ver. Essa CEMIG Telecom tem capacidade técnica operacional para ligar 8 mil escolas estaduais e todos os órgãos públicos estaduais a redes de telecomunicações. É a venda do Estado de Minas Gerais. Nós vimos ser vendida a cidade administrativa, escolas, hospitais e agora a CEMIG Telecom, com toda a sua qualidade. É o partido da privatização, o partido chamado dos trabalhadores, mas que já acertou, que manda embora 200 funcionários antes de passar o controle para outro sócio, para outra empresa. para a venda vai demitir 200 funcionários. Por fim, senhor presidente, eu queria hoje comemorar, 31 de outubro, comemorar a reforma e lembrar aqui os pais da reforma, o padre Martinho Lutero, Zwinglo, Calvino, e lembrar especialmente das 99 teses do padre Martinho Lutero, na reforma, lembrar meu líder, meu querido orientador na filosofia, doutor Elita Arquínio, lembrar das 99 teses, três teses importantes. A primeira, o livre sacerdócio do salvo. Todo aquele que entregou o coração para Jesus, ele é um sacerdote, independente da formação, como leigo, ele é um sacerdote. O segundo, o livre exame das escrituras. Naquele tempo da reforma, só os monges, só dentro dos mosteiros, que havia acesso às escrituras, à Bíblia Sagrada. E foi com essa tese de Martinho Lutero que foi possível que todos tivessem acesso às escrituras sagradas. E, por fim, desses três, não vou falar os 99, as 99 teses, mas a terceira tese muito importante, que é a salvação pela graça. Só logratia. Só pela graça. Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Não de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, porque foi Ele que preparou de antemão às obras, para que vivêssemos nessas obras. Então, 31 de outubro, dia da reforma. Nossas homenagens à reforma e aos pais da reforma. Martinho Lutero, Zwinglo, Nox, Nox e Calvino. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos chamar o primeiro orador, o deputado Gustavo Valadares. Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados. Eu voltaria aqui ao assunto da questão de ordem, mas não vou... não quero ser repetitivo. Continuarei, presidente, aguardando uma resposta breve da Secretaria-Geral da Mesa, da Assembleia Legislativa, através da sua mesa diretora, para esses atos que foram relatados por mim aqui, e que, na sua maioria, foram, inclusive, já ações reincidentes. já foram feitas, por mais de uma vez, pelos mesmos parlamentares. Em absoluto, não há perseguição pessoal contra nenhum deles. Até porque tem uma muito boa relação com os dois que eu citei aqui, o deputado Rogério Correia e o deputado Uval Ângelo. Mas acho que nós precisamos respeitar o que diz o regimento interno da Casa. E, mais, respeitar as formalidades que um parlamento mineiro merece e necessita. Acho que isto é salutar ao parlamento mineiro. Ainda mais nos tempos atuais, acho que esse tipo de formalidade é o que pode manter um pouco da credibilidade ou da pouca credibilidade que nós, homens públicos e deputados, temos Brasil afora. Concedo rapidamente uma parte do deputado Sargento Rodrigues. Perfeitamente, não vim apenas corroborar com as falas de V. Exª. E é até bom que o deputado Dalmo esteja presidindo essa sessão. Semana passada, o deputado Antônio Jorge foi impedido por um filigrama interno de exibir um vídeo, um documentário, o deputado Dalmo já teve acesso ao vídeo, por uma recomendação da presidência para que não passe aqui um vídeo. Mas lá na comissão... E o deputado teve que acatar. Acatar o deputado Dalmo. Zeloso para que não tivesse nenhum atropelo com a presidência da Assembleia. Foi zeloso, foi assessorado pela mesa e o vídeo não foi exibido. Eu, particularmente, não concordei, mas tive que acatar. O deputado Antônio Jorge teve que acatar. Por quê? Porque quem preside ali, nós temos um regimento e nós temos que ter obediência a quem preside. O regimento determina que a competência para decidir ou não é quem está presidindo. Isso. E olha que o deputado Dalmo é deputado do bloco de oposição. e, mesmo assim, nós tivemos que acatar. Eu sou deputado da oposição, junto com ele, tivemos que acatar. Agora aqui, deputado Gustavo Corrêa, V. Exª e o deputado Gustavo Corrêa têm que redobrar a atenção. O deputado Durval Anjo vem fazendo essa casa, uma casa de mãe Joana, reiterada às vezes. O regimento que vale para a lei de governo vale para qualquer deputado. Aqui não tem deputado de sangue azul, de sangue amarelo. Aqui não tem isso, não. Líder de governo não manda mais do que o regimento interno. Então, não é a primeira vez que o deputado Durval Anjo faz isso aqui, não. Agora, lá na Comissão de Segurança Pública, ele expõe, deputado Dalmo, três assessores para vigiar, Coranel Bicininho. São três assessores da base de governo para vigiar 24 horas por dia se eu vou sair fora do regimento ou não. E aí, hoje, no mesmo ato, só para ilustrar a fala de vossa excelência, deputadão, em ato contínuo, quando eu estava aguardando a chegada de mais um deputado para abrir a comissão e votar os requerimentos que estavam na pauta, ainda na fase inicial, em ato contínuo, o deputado Durval Anjo estava abrindo a comissão com dois deputados. E aí, ele chama a interpretação dizendo o seguinte, ah, não, reunião para arguir a indicação é como se fosse, por analogia, reunião com convidado. Então, eu posso abrir. Olha, simplesmente assim, deu na cabeça dele e ele faz o que bem desejar. Nós não podemos aceitar, líder Gustavo, regimento que eu tenho que cumprir, vossa excelência, o deputado Dalmo, o deputado Piscininho, qualquer outro deputado. Nós temos que cumprir o regimento. sob pena dessa casa virar a casa de Mãe Joana. Com relação aos deputados Fred Costa e Irã Barbosa, o bloco já peticionou a questão de ordem porque traje de deputado até que o regimento seja mudado e a decisão normativa é passeio completo, é paletó, terno e gravata. Se quer achar que aqui é Câmara Municipal ainda, vai para a Câmara, não fica aqui. O regimento aqui é esse. Então, não será os deputados que vão simplesmente ignorar o regimento. Sob pena dessa casa ficar ingovernada. Em que pese, essa casa já está de joelho há muito tempo. O governador Fernando Pimentel vem mandando e desmandando essa casa assim de forma afrontosa. Afrontosa, Pimentel vem mandando essa casa. Essa casa está de joelho. 90 dias que não vota um projeto de lei, não vota projeto de deputado. Uma vergonha. 90 dias nem a solução dos contratos dos agentes penitenciários. 90 dias de joelho para o Palácio da Liberdade, para o Palácio Tiradentes, que essa casa está ajoelhada há 90 dias. Uma vergonha para o povo de Minas Gerais ver que a Assembleia está aqui sem votar o único projeto de deputado. Deputado Sargento Rodrigues, agradecendo a Vossa Excelência a participação e o aparte. Eu vou agora ao assunto principal que me trouxe à tribuna no dia de hoje. Questão de ordem já formulada, estou agora, acho que em nome dos 77 deputados, aguardando uma resposta da Secretaria-Geral da mesa, da mesa da Assembleia a respeito da mesma. Agora, na semana passada, nós, deputados do Bloco de Oposição, entramos com uma ação popular na Justiça para colocar em dia o repasse que deveria ser semanal do governo do Estado às prefeituras do ICMS devido às mesmas ou que pertence às mesmas. Para que as pessoas possam entender, 25% do que o Estado arrecada com o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o principal imposto do Estado, é pertencente aos municípios, é uma cota à parte dos municípios mineiros. Diz a Constituição que este repasse deve ser feito semanalmente no segundo dia útil da semana, geralmente na terça-feira, com exceção dos dias em que terça-feira é feriado ou a segunda, então, geralmente, caindo às terças-feiras. Neste ano de 2017, não bastasse os calotes que o governo do Estado tem dado aos municípios no transporte escolar, das nove parcelas que já deveriam ter sido quitadas, o governo só pagou quatro. Não obstante o que o Estado deve na saúde aos municípios mineiros, são mais de R$ 2,4 bilhões milhões de reais, R$ 2,6 bilhões de reais, me corrija aqui o deputado Antônio Jorge, que tem autoridade para falar sobre o assunto, não bastasse esses mais de R$ 2,5 bilhões devidos na área da saúde aos 853 municípios mineiros, o governo do Estado agora, o governo de Fernando Pimentel, a gestão petista em Minas, inaugurou neste ano de 2017, começando em março, o calote da cota parte do ICMS devido aos municípios mineiros. Esse repasse que tem que ser feito semanalmente, conforme diz a lei, na terças-feiras, conforme diz a lei, vem sofrendo desde março passado constantes atrasos, chegando ao ponto, inclusive, de em duas oportunidades não ter sido pago. Nos meses de setembro e de junho tivemos duas semanas em que esses valores não foram repassados às prefeituras. E agora, duas semanas atrás, não foi repassado na sua integralidade. Passaram, se não me engano, 63%, ficando 37% devendo aos municípios, o que hoje continua em aberto. Dívida esta que continua em aberto. Então, nós, deputados do bloco de oposição, entramos com uma ação popular na justiça, cobrando que o governo coloque em dia o que deve aos municípios, no que diz respeito a essa cota a parte do ICMS, porque trata-se de apropriação indébita. O que o senhor governador está fazendo pode gerar, inclusive, uma ação de improbidade administrativa. pode gerar, inclusive, intervenção federal no Estado de Minas Gerais. Isso não é muito simples, não, gente. Isso não é brincadeira, não. E mais do que isso, o senhor governador parece não ligar, não se preocupar com as dificuldades enfrentadas pelos 853 municípios para manterem as suas contas em dia e as suas cidades funcionando normalmente. Porque a população, por exemplo, lá de Santo Antônio do Grama, de Carmo da Mata, de Água Boa, de Coluna, de Carbonita, elas não querem saber se o prefeito está com as receitas em dia, não. Ela quer a saúde funcionando. São João del Rey está ali conosco, o ex-deputado e hoje o prefeito está ali conosco, nos acompanhando aqui do plenário da Assembleia. A população quer que as cidades mantenham uma boa qualidade do atendimento da saúde constante. E tem que ser assim, tem que ter essa cobrança. Uma melhora constante na qualidade da educação municipal. obra de infraestrutura para aquelas partes das cidades que ainda necessitam e carecem desses investimentos. Investimentos em segurança. Mas o governador não está nem aí para isso, para essa cobrança que os munícipes fazem em cima dos seus prefeitos. joga o senhor governador o abacaxi na mão dos prefeitos dizendo a eles se virem com pouco que tem ou com nada que tem porque eu vou repassar quando quiser ou quando quiser também não vou repassar aquilo que é de direito dos municípios. Veja a que ponto chegamos. E este mesmo senhor o dono da caneta hoje no estado de Minas Gerais é aquele que parece não ligar para isso parece que zombando inclusive dos prefeitos e dos munícipes passou a semana passada por diversas vezes passeando pelo estado com o futuro presidiário. Assim espero. fazendo política como se o estado de Minas Gerais vivesse a mil maravilhas estivesse vivendo uma realidade muito diferente da que temos hoje como se pudesse e devesse o governador e tivesse tempo com o senhor governador para ficar fazendo política porque a saúde deve estar bem a educação está bem não falta água a empresa do estado que trata de saneamento básico está atendendo a todo mundo ou ele vive num mundo paralelo ou então está zombando que eu acho que é a verdade ele está zombando da cara dos mineiros e em especial dos 853 municípios e aí o presidente da associação mineira dos municípios prefeito de uma cidade pequena do centro-oeste mineiro da cidade de Moema de forma corajosa resolve assumir a liderança de um movimento para que em nome dos prefeitos para que cobre do governo do estado a assiduidade nos repasses obrigatórios aos municípios ele começa a receber críticas e ser enxovalhado aqui dentro do plenário por membros do governo por deputados da base de governo nada mais do que a sua obrigação faz o presidente da M&M ele foi eleito pelos seus 853 colegas para representá-los junto ao governo estadual junto à Assembleia Legislativa junto à Câmara Federal junto ao Senado Federal junto à Presidência da República buscando aquilo que é de direito dos próprios dos seus municípios merece todas as nossas homenagens o presidente da M&M prefeito Juvan da cidade de Moema pela sua coragem e disse aqui na semana passada quando tive que defendê-lo em uma parte de que se fosse questão política porque alguns estão querendo colocá-lo como um daqueles que querem antecipar o debate eleitoral que ele fosse então contra é questionado que tivesse algum prefeito do partido dos trabalhadores que fosse dos poucos que eles ainda tem no estado que a maioria já perdeu a eleição para o bem de Minas e dos municípios mas dos poucos que ainda tem que viesse um do PT desmentir o presidente da M&M dizer que não há essas dívidas com seus municípios ou pelo menos com dele não veio um nem mesmo do PT os prefeitos do partido dos trabalhadores do partido do governador nenhum deles veio desmentir o presidente da M&M o que comprova os calotes que o governo estadual vem dando nos municípios para encerrar senhor presidente fica aqui então as minhas homenagens ao presidente da M&M prefeito Gilvan e esta ação popular que entramos deputado Bonifácio Mourão eu acredito na justiça eu acredito na justiça espero que a maioria aqui também acredite eu acredito que através dessa ação popular a justiça vai obrigar o estado a fazer o que é sua obrigação repassar aos municípios a cota a parte que é de direito deles do ICMS nosso principal imposto muito obrigado presidente muito obrigado vossa excelência com a palavra o deputado André Quintão senhor presidente deputado Dalmo senhores deputados senhoras deputadas telespectadores que acompanham a TV Assembleia Minas Gerais viveu nos últimos oito dias uma intensa cidadania com a caravana do nosso sempre presidente Lula percorrendo as várias regiões de Minas Gerais tivemos a oportunidade de acompanhar toda a caravana que percorreu mais de mais de 1.700 quilômetros passando pelo Vale do Aço Rio Doce Mucuri Médio Jequitinhonha Norte de Minas Alto Jequitinhonha Região Central e culminando com um grande ato político metropolitano em Belo Horizonte presidente Lula já fez várias caravanas na sua história política e partidária já fez caravana como sindicalista fortalecendo o novo sindicalismo fortalecendo a implantação da Central Única dos Trabalhadores presidente Lula já fez caravanas partidárias programáticas temáticas como na questão hídrica já fez caravana enquanto presidente da república mas sem dúvida esta caravana em nosso estado foi das mais emocionantes e importantes do ponto de vista político nestes oito dias percorrendo mais de 20 cidades se reunindo com pessoas do povo mães do programa Bolsa Família assentados da reforma agrária agricultores familiares quilombolas indígenas jovens reitores professores autoridades locais de vários partidos ele conseguiu neste reencontro com Minas Gerais animar encher de energia aqueles que lutam por um Brasil melhor presidente fez questão nestes dias de defender o nosso legado o legado dos governos Lula e Dilma o legado do PT o legado dos movimentos sociais e este legado foi amplamente reconhecido por todos com quem encontramos nesta caravana os jovens que tiveram acesso à universidade e ao ensino tecnológico jovens pobres jovens negros que reconheceram a importância do ProUni do Fies da ampliação das universidades e institutos tecnológicos dos agricultores familiares que reconheceram a importância do Luz para Todos da ampliação dos recursos do Pronaf das pessoas mais pobres que saíram do mapa da pobreza que resgataram a dignidade humana com programas como Bolsa Família o benefício de prestação continuada ou outras formas de inclusão produtiva geração de renda e mesmo com o salário mínimo sendo recomposto nestes dias presidente Lula recebeu destas pessoas destes segmentos o reconhecimento mas também por outro lado encontramos uma ampla preocupação e indignação com os descaminhos do governo temer os retrocessos sociais a emenda constitucional que congela por 20 anos os investimentos sociais que já para o ano que vem vão retirar 98% de recursos da assistência social 82% de recursos da agricultura familiar que vão retirar 11% do programa Bolsa Família só em Minas impactando e saindo do programa 100 mil famílias e que está no caminho do desmonte das políticas públicas a emenda constitucional 95 rasga as conquistas sociais no caminho da universalização previstas na constituição de 88 ouvimos também dos trabalhadores a indignação contra a terceirização contra a reforma trabalhista que rasga a CLT contra a portaria que abre caminho para a impunidade do trabalho escravo e isso foi muito discutido também nesta caravana esta indignação foi demonstrada em todas as regiões e aqui repito não só por militantes partidários por pessoas do povo que estão sentindo na pele as consequências desastrosas deste desmonte que volta o país para o mapa da fome que infelizmente coloca milhares de pessoas de novo na linha da pobreza e morando nas ruas das cidades ou das crianças que estão retornando para o trabalho infantil a meta de erradicação do trabalho infantil no Brasil está sendo prorrogada para 2025 2026 hoje tivemos esse índice alarmante de 62 mil homicídios o maior número de assassinatos mortes violentas em toda a história do país e nós sabemos que sem uma rede de proteção social nós não enfrentaremos a raiz destes problemas mas discutimos também nesta caravana questões relacionadas à democracia brasileira é muito importante e aqui eu reitero esta caravana não teve componente ou intencionalidade eleitoral até porque eleição é ano que vem até porque candidato se tem depois das convenções mas nesta caravana nós ouvimos da população dos movimentos sociais primeiro a preocupação de que se tem eleições em 2018 segundo havendo eleições que não se deu um novo golpe porque hoje está comprovado que a saída da presidenta Dilma foi um golpe parlamentar utilizando dinheiro da corrupção por isso a anulação do impeachment também estava na pauta destes debates mas em todos os recantos de Minas a população manifestou com uma voz forte eleição sem Lula é fraude é outro golpe e é evidente e aí as pesquisas revelam que havendo eleição o presidente Lula é favorito não só pelo seu carisma pela sua liderança pela sua fala direta com o povo mas principalmente porque ele é a única liderança em função do que já fez com autoridade para resgatar a esperança daqueles que não mais acreditam na possibilidade de reconstrução do Brasil esta caravana mostrou que Minas está com o presidente Lula e Minas será fundamental para recuperarmos este projeto em 2018 com prazer eu passo a parte a deputada Marília Campos também muito presente queria elogiar aqui a nossa bancada de deputadas e deputados estaduais que estiveram presente em toda a caravana alternando regiões mas sempre ao lado do nosso presidente foi um prazer deputado obrigado deputado onde é que então primeiro dizer que eu estou completamente energizada com o final dessa caravana onde encerramos no dia de ontem uma grande manifestação popular com mais de 10 mil pessoas na praça da estação pessoas que gritavam por esperança gritavam pela resistência gritavam pela disposição de luta contra o golpe que está colocado nesse país mas eu queria apenas deputado André Quintão dizer da importância que foi a nossa visita à Diamantina nós estivemos o senhor também estava presente numa reunião no campus em Diamantina e a gente pôde conhecer a importância em primeiro lugar da construção do campus em Diamantina e também da construção do campus em Teoflotone não apenas porque criamos mais oportunidades com esses campos nessas regiões oportunidade para jovens estudarem como também o papel que esses campos contribuem para o desenvolvimento regional então ouvimos lá depoimentos muito importantes de moradores da comunidade acadêmica do quanto essa região se modificou após a construção desses campos nessa localidade e queria ressaltar a importância que foi ouvirmos os reitores de todo o estado de Minas Gerais que estiveram presentes nessa reunião onde esteve presente não apenas o presidente Lula mas também o ex-ministro da educação Fernando Haddad e também a ex-presidenta Dilma e a gente teve a oportunidade de ouvir o relato dos reitores que passaram por um período de expansão da universidade de expansão de cursos com a implementação das cotas e hoje a nova unidade que nós temos no país que é a austeridade que é o novo orçamento que está previsto para 2018 onde as universidades não terão recursos para custeio não terão recursos para investimento não terão recursos para bancar aqueles alunos que foram incluídos nas universidades através das cotas raciais e hoje a realidade que eles mostram para todos nós agora é que houve a expansão nós temos alunos e não temos professores para dar aula para esses alunos então a dramática situação das universidades muito em função dessa nova realidade que é a emenda constitucional 95 que reduz os recursos para a educação para a saúde e para a assistência social então eu queria ressaltar essa importante visita em Diamantina que não apenas nos mostrou esse importante legado do governo Lula e do governo Dilma mas denunciou essa triste realidade e que essas caravanas contribuem já concluindo senhor presidente que essas caravanas contribuem sem dúvida nenhuma para fortalecer a resistência no nosso país contra o golpe porque ele ainda continua foi o golpe quando aprovou a reforma trabalhista e agora teremos mais golpe se aprovarem a reforma da previdência então nesse sentido as caravanas elas contribuem para fortalecer a mobilização popular a organização da população desse nosso país contra a reforma da previdência e portanto contra o golpe social obrigado deputado e com certeza uma questão importante assumida pelo presidente Lula é a união em torno do referendo revogatório que é submeter ao povo brasileiro a possibilidade de rever todas as modificações feitas na constituição e nas legislações pelo governo ilegítimo revogando essa emenda que congela investimentos e também a reforma trabalhista e agora temos que impedir a reforma da previdência queria também aqui registrar e agradecer a mobilização nos municípios das militâncias sociais e partidárias do PT estadual do PT nacional da coordenação da caravana do nosso governador Fernando Pimentel e também da nossa querida conterrânea presidenta Dilma que esteve presente em boa parte da caravana de deputados federais de prefeitos vereadores de todos os partidos políticos inclusive o nosso presidente da Assembleia Adalclever Lopes foi uma caravana em defesa da democracia em defesa da sociedade em defesa das políticas públicas eu fico aí vendo outros políticos com sonhos altos como vão fazer como podem fazer caravana defendendo ração para garantir o direito humano alimentação o outro que defende práticas da época da ditadura militar então por isso que o presidente Lula reúne multidões aonde vai e o principal o contato direto com o povo que demonstrou muito carinho assim como disse a deputada Marília Campos a energia o vigor agarra a disposição a sensibilidade do presidente Lula é a nossa grande referência saímos reanimados e dispostos a lutar hoje sempre por um Brasil melhor muito bem com a palavra o deputado Rogério Correia presidente Dalmo Coronel Piscinini agradecer vossa excelência pela oportunidade de estar aqui ocupando a tribuna o assunto que me traz a tribuna hoje é sobre a perda de um trilhão de reais em renúncia fiscal após o leilão do pressão esse é o tema que me traz e eu vou procurar explicá-lo aqui aos nossos ouvintes da TV Assembleia aos deputados e as deputadas gostaria apenas antes disso de parabenizar o deputado André Quintão por abordar aqui o tema da caravana do presidente Lula que na verdade eu chamaria da caravana do povo brasileiro por novas esperanças por um novo programa do Brasil que se contraponha por exemplo a venda do pré-sal a entrega das usinas da Semig o desmanche do país o país está sendo desmanchado trabalhadores perdem o direito e nós Marília perdemos as nossas riquezas perdemos a infraestrutura perdemos os setores estratégicos do Brasil imagina um país que não tem mais o seu petróleo como gerador de riquezas que não tem a eletrobras a energia e a água a água literalmente porque quando se privatiza o setor elétrico se privatizam também as barragens as usinas que foram aqui privatizadas e são hoje na mão dos chineses italianos e belgas imagine junto com a geração de energia as represas eu visitei todas Marília esteve com a gente em algumas que nós fizemos as as caravanas da Assembleia Legislativa contra o leilão das usinas da Semig aquilo é uma riqueza inigualável indescritível pensar que aquela água toda está agora na mão de empresas internacionais é um pecado que foi feito contra Minas Gerais foi vendida por 12 bilhões e o governo Temer gastou com emendas parlamentares para os parlamentares que queriam garantir que ele continuasse presidente da república 12 bilhões ou seja o governo Temer vendeu as usinas da Semig para se garantir no governo comprando deputados com emendas parlamentares isso é gravíssimo é exatamente o preço da venda das usinas que serviu para garantir o mandato dele com emendas parlamentares 12 bilhões ora Minas Gerais sai perdendo disso o que 50% da geração de energia que vinham exatamente destas usinas da Semig Minas Gerais perde também com isso a grandeza da sua maior empresa coloca em risco a própria existência das centrais elétricas de Minas Gerais o que o governo Temer fez foi um crime contra o estado de Minas Gerais eu ontem tive a oportunidade de falar no ato da caravana do presidente Lula Marília também falou André Quintão todos nós e o presidente Lula tem dito em todas as suas falas que ele se for eleito presidente da república e eu não tenho dúvida que o presidente Lula será eleito caso haja eleição livre e eleição livre é eleição com Lula não pode se escalar um juiz partidário de toga se escondendo atrás da condição de juiz para travar a democracia brasileira e evitar que alguém seja candidato que é para isso que serve o juiz Sérgio Moro ele foi escalado para impedir o Lula de julgar ele foi escalado pelo outro time para impedir o Lula de ser o candidato se não conseguirem isso e eu acho que não irão conseguir dificilmente o Lula perde as eleições mas isto é um assunto da democracia não é Marília terá que ser debatido e aí vermos quem o povo vai querer que continue mas é preciso respeitar essa democracia mas ele tem dito que se isto acontecer ele ganhar as eleições eu espero que isso aconteça ele vai anular os atos do Temer através de um referendo vai chamar o povo brasileiro a fazer um referendo revogatório e se o povo achar que deve revogar as medidas do Temer serão revogadas especialmente o congelamento das verbas para saúde educação e assistência social imagine 20 anos de congelamento como estarão municípios e estados brasileiros e como estarão as nossas universidades hoje saiu uma matéria de que a UFMG perdeu milhões e que não tem condições mais de funcionar 31 milhões imagine por 20 anos se nós teremos universidades federais de Minas Gerais claro que não e em nenhum estado do Brasil nós teremos o ensino superior médio e olhe talvez até o ensino fundamental pelo menos até o nono ano destruído com a ausência de política pública no máximo que o estado vai conseguir aguentar depois de congelar 20 anos será o ensino das séries iniciais então essa medida de congelamento é um desastre para a educação para o povo só estudarão os ricos que tem recurso para pagar escola particular que cada vez serão mais caras e aqueles setores que achavam que não iam ser atingidos e que tinham esperança de outro sistema que não fosse o sistema do estado ter uma intervenção na educação pública para dividir renda achando que o mercado regula tudo também irão sofrer especialmente os setores médios da sociedade que não aguentarão também pagar as escolas particulares cada vez mais caras congela também a saúde significa que nós não teremos sistema único de saúde daqui a 20 anos ou apenas algum tipo de remédio para dor de cabeça ou alguma coisa minúscula em centros de saúde desmontando e desmoralizados mas o SUS não teremos com a verba congelada em 20 anos isso é óbvio porque se hoje já está difícil imagina com o congelamento corroído pelo sistema inflacionário ou mesmo que a inflação seja reposta com a demanda aumentando de pessoas no interior do centro do sistema de saúde evidentemente nós não teremos condições de ter um sistema de saúde único público e gratuito no Brasil a assistência social André deve ter falado sobre isso que ele é expert no assunto esse é um dos atos revogatórios que o presidente Lula quer colocar sobre referendo o outro é esse que eu trouxe aqui esse estudo o pré-sal porque além deles venderem o pré-sal e a Petrobras não participou do principal lote então a Petrobras perdeu o principal lote do pré-sal além disso o governo reduziu o retorno da exploração do campo de Libra e paralelamente com uma medida provisória em rigor que já está para ser votada no plenário da Câmara ele reduziu os impostos para as Petrobras até 2040 Marília isso vai gerar uma renúncia fiscal de 40 bilhões por ano lembra da lei Candir essa é uma lei Candir elevada a enésima potência as empresas petrolíferas que ganharam o pré-sal empresas internacionais olha que crime vão ficar com renúncia fiscal de 40 bilhões por ano chegando em 25 anos que é o lote que elas ganharam a um trilhão em 25 anos essas empresas não vão pagar impostos como as mineradoras não pagam para o Estado de Minas Gerais que é o caso que nós estamos vendo a prestação de contas isso o senhor presidente no governo Temer que é sustentado basicamente por um setor do PSDB à frente o senador Aécio Neves que tem dado sustentação e é o principal responsável pela manutenção do governo Temer o PSDB em especial o senador Aécio Neves o PSDB está rachado a parte do Targerei Sato já quer cair fora porque viu que isso é uma fria entregar o país desse jeito mas o senador Aécio Neves pendurado na corda faz um acordo com o Temer e eu tenho até dó o PSDB vai morrendo afogado abraçado ao Temer para que Aécio e Temer se salvem e o Brasil que se dane Marília um trilhão de renúncia fiscal em 25 anos essas empresas é uma lei candida elevada a enésima potência é isso exatamente que está acontecendo com o nosso país o presidente Lula tem dito que fará portanto um referendo revogatório também para a Petrobras e ontem é o que eu dizia eu solicitei de público ao presidente Lula que entre no ato revogatório as usinas da CEMIG e o presidente Lula diz eu vai fazer a ideia é revogar os atos que foram feitos para ir a leilão por 12 bilhões essas usinas da CEMIG para que elas voltem as mãos do governo de Minas e do povo de Minas Gerais é fundamental isso porque senão você mata o sistema elétrico brasileiro a geração de energia e a água já está em estudo prestemos atenção o povo mineiro e o povo brasileiro já estão estudando entregar o aquífero Guarani para as mãos da Coca-Cola e outras para a exploração das águas subterrâneas no Brasil o maior aquífero do mundo para ser privatizado e a Coca-Cola com certeza ganhará esse leilão porque é tudo jogo de cartas marcadas e nós perderemos portanto aquilo que nós temos no nosso subterrâneo que é a água pura e cristalina é o maior aquífero do mundo está já sobre estudos numa comissão de privatização do sistema aquífero aqui perto e nós faremos uma reunião extraordinária provavelmente após agora o recesso uma reunião especial na comissão de participação popular tem que me lembrar qual comissão nós faremos agora porque a Coca-Cola ganhou a exploração aqui perto em Brumadinho e Nova Lima e já secou nascentes e a própria Lagoa dos Ingleses está também tendo claros problemas já acham que é a exploração da Coca-Cola desta água que está secando as nascentes as lagoas e os rios imagine se isso acontece com o aquífero Guarani isso para não dizer da Amazônia que o Temer quis entregar para a exploração de minério que destruiria a floresta amazônica e levaria de roldão as nossas riquezas que são fundamentais de serem exploradas pelo Brasil e não empresas estrangeiras então Marília é um governo completamente entreguista o governo do Temer um governo que está liquidando com o Brasil este governo precisa de assim que terminar ter revogado os seus atos maléficos para o país através de um plebiscito de um referendo eu penso que esse plebiscito nos dará em torno de 95% de rejeição às medidas do Temer no mínimo 95% que é a rejeição que ele tem hoje ele é o mais rejeitado do país 95% atrás dele como sempre vem em segundo lugar sempre em segundo o Aécio Neves com 93% mas que é quem dá aval às políticas de Temer e que também foi um dos principais responsáveis pelo golpe de Estado que nós vivemos no Brasil que levou a este tipo de governo e isso nós discutimos muito no caminho das caravanas mas a minha ideia hoje aqui era trazer essa preocupação em relação ao leilão do pré-sal a Petrobras com isso vai se desmoralizando nós tentamos medidas judiciais por todo canto no Brasil para barrar esse crime que foi esse leilão do pré-sal tentamos de todo jeito manter o modelo de partilha que veio do presidente Lula porque o modelo de partilha ele mantém com a gente o petróleo o petróleo é brasileiro e você tem portanto na exploração aquela parte que 75% é para a educação e 25% para a saúde este é o modelo da partilha aprovado pelo congresso nacional por iniciativa do presidente Lula é isto que eles destruíram então a riqueza do petróleo que é muito grande e a tendência é haver algum aumento no preço do barril do petróleo o que iria para a educação pública e a saúde pública agora vai para as mãos das empresas internacionais e não mais para sustentar aquilo que é o modelo que a constituição de 1988 colocou para o Brasil como modelo de desenvolvimento com divisão de renda que era você crescer mas ao mesmo tempo o Estado ficar responsável pela saúde pela educação pela assistência social e pela segurança pública esses quatro setores que o Estado é responsável junto com a família faço um parênteses para lembrar alguns setores da direita naquele momento no Brasil me lembro disso porque participei de diversos atos que foram até Brasília reivindicar que a constituição cravasse como direito do cidadão e dever do Estado a educação a saúde assistência social e segurança pública o parênteses que faço é para dizer isso nós fomos vitoriosos porque havia um tal centrão que era direito organizado que queria colocar esses setores apenas como dever da família e nós cravamos a constituição dever da família obrigação do Estado o que está se retirando agora é a obrigação do Estado em relação a essas questões essenciais de educação saúde segurança pública e assistência social sem o Estado ser o responsável por isso o nosso país com certeza não aguentará fazer divisão de renda e justiça social isso é o que tem acontecido no Brasil este é o desmanche também da constituição ou seja temos um governo que é o governo do presidente Temer que está também desmanchando a constituição brasileira isto é no meu entendimento presidente irreal irresponsável e também ilegal e inconstitucional digo porque a constituinte e aqui eu termino que nos garantiu isso essa constituição foi através de uma constituinte não pode um sistema simples e corroendo o sistema constitucional como tem feito agora o congresso nacional que além desmoralizado vai corroendo a constituição inclusive cláusulas pétreas da constituição este é o sentido de que nós estamos colocando senhor presidente não existe a menor condição de se destruindo a constituição e desmanchando a constituição dessa forma repito presidente para terminar nós não teremos no nosso país a menor condição de sustentar municípios estados e união a educação pública até a universidade onde nós crescemos muito a saúde pública através do sistema um de saúde a assistência social através dos suas e muito menos a segurança pública através de ser pública essa segurança caso se mantenha esse tipo de política isenção de impostos de um trilhão de reais em 25 anos 40 bilhões ao ano a empresas que fazem a exploração do nosso petróleo é crime e o presidente temer junto com quem aprova esse tipo de coisa terá que prestar contas ao povo brasileiro muito obrigado muito obrigado vossa excelência com a palavra o deputado Antônio Jorge com a palavra o deputado Antônio Jorge na sua ausência o deputado João Leite deputado João Leite na sua ausência o deputado Geraldo Pimenta na sua ausência o deputado Arlen Santiago que disporá oito minutos para sua manifestação senhor presidente Dalmo amigos de Minas Gerais estamos vindo aqui mais uma vez para falar do desmonte total que o governo do PT fez e está fazendo e piorando aqui em Minas Gerais nós estamos aí até extraoficialmente sabendo até da possível demissão da secretária de saúde que teria pedido demissão lá de Janaúba e todos os secretários realmente estão desarvorados o governo do Pimentel do PT ele deve lá para Janaúba 17 milhões de reais levando ao caos e acabando com os dois hospitais que já prestaram e prestam muitos serviços tanto que quando teve aquela tragédia lá não tinha gás não tinha soro fisiológico tudo sendo jogado nas costas da prefeitura e com muito sofrimento para o povo e aí nós vimos o governador indo lá de avião e nem para poder trazer alguns jovens sargento Rodrigues algumas crianças que precisavam de ser transportadas de avião aqui para o João 23 o governador veio lá tranquilo talvez tomando até seu uísque lá e as criancinhas lá esperando os pilotos civis que nos seus aviões com suas gasolinas estavam transportando as pessoas então em Minas Gerais há um uma dívida do governo do Pimentel do PT com a população de quase seis bilhões de reais que não estão sendo pagos inclusive nessa semana o prefeito de Belo Horizonte chamou vários deputados eu até não pude estar presente estava viajando breve estarei indo lá para conversar com ele inclusive sobre a situação dos hospitais de Belo Horizonte que está tudo caindo nas costas dele se não fosse o Jackson e o Fuad de Noman secretário da Fazenda que já organizou Minas Gerais uma vez e colocou recursos e tudo em dia aqui o que aconteceu o nosso prefeito de Belo Horizonte pedindo aos deputados estaduais para colocar emendas e olha lá quem estava lá junto o governador Pimentel do PT falando sobre emenda de 2018 sendo que o governador não paga as emendas nem de 2015 não paga as verbas obrigatórias da saúde não paga o transporte escolar e ainda mete a mão no ICMS que é dos municípios coisa que nunca antes a gente ouvia acontecer aqui nessa nossa Minas Gerais acabaram com tudo raparam o tacho acabaram com tudo não fica nada onde tem dinheiro contrata um petista é CEMIG contrata petista e agora por falar em CEMIG na Codemig nem se fala na Copasa nem se fala é contratação o sujeito não deu pra nada na vida contrata lá pra ser assessor na CEMIG não deu pra nada contrata pra ser assessor na Copasa e agora gente vem as pessoas do PT aqui falando do movimento sem terra mas aí nós estamos e o INCRA tá ficando desorientado porque o governo do senhor Pimentel do PT e essa administração da CEMIG elas não põem energia elétrica nos postos artesianos mesmo com essa crise hídrica enorme agora mesmo precisa de colocar água nos assentados do assentamento lá de Camileiras nosso vice-prefeito Du nosso vereador Assir lá são quase 400 famílias de assentado a CEMIG não põe luz o INCRA pode pedir vários postos artesianos que o INCRA tá precisando de equipar pra colocar água pros assentados a CEMIG não deixa persegue os assentados cadê o MST pra poder reclamar aqui da CEMIG para que possa colocar água para os assentados é essa a situação de Minas Gerais não tem nenhuma área Sargento Rodrigues que funciona alguma coisa acabou com tudo o programa pro acesso foi um programa que levou asfalto pra mais de 220 cidades o programa Caminhos de Minas foi bolado deixou-se um bilhão e trezentos de empréstimo no Banco do Brasil cadê o dinheiro cadê o dinheiro seu Pimentel do PT agora mesmo em Januária três anos que o senhor foi eleito mais de três anos com quase 80% dos votos e a nunca mais fez um palmo de estrada asfaltada no norte de Minas vai ser o único governador Dalmo que não fez uma estrada asfaltada no norte de Minas o que será de nós saúde acabada as prefeituras acabando com tudo e eu fico impressionado porque ainda manda recado pros prefeitos lá do Jequitinhonha pra dizer a eles que não vão em reunião pra poder falar das dívidas que esse governo tem com os prefeitos não tem que aguentar calado porque senão ainda vai ter o chicote do governo do PT em cima dos prefeitos e quando o prefeito fica vendo lá uma mãe de família precisando de um remédio para uma criança ou precisando de poder pagar um médico ou do remédio da farmácia de Minas que acabaram com tudo os remédios especiais acabaram com o programa da entrega em casa uma pessoa que às vezes mora sozinha é paralítica tem que dar um jeito de pagar com o que não tem pra tentar ir buscar um remédio que nunca tem no governo do estado uma situação realmente caótica dificílima contra os assentamentos não paga nada lá contra o povo que precisa da saúde contra as criancias que precisam do transporte escolar e agora eu estou vendo o seguinte a parte do governo do estado da merenda das escolas estaduais nada a questão das quadras poliesportivas que não estão acabadas no governo do senhor Fernando Pimentel do PT nada gente o que será isso concedo uma parte para o deputado sargento Rodrigues não ah perfeito vai falar em seguida e aí meus amigos senhor presidente Dalmo nós estamos aqui estupefatos não sei como é que está lá no seu sul de Minas acredito que deve estar de mal a pior mas o que nós estamos vendo é uma falência total nenhum programa do governo do estado nós estamos vendo ser cumprido mal mal pagar o funcionário não faz mais nada vamos tentar ver se paga ao menos o salário dos funcionários é um absurdo dispensando agente penitenciário nossa polícia militar nos morros nas periferias lá nos municípios pequenos em todo lugar com salário atrasado mas a conta de luz cada dia está lá e aí vamos botar a culpa a culpa é o seguinte é o vice da Dilma que não quer pagar 135 bi que no tempo do Lula e da Dilma com a Aestro Anastasia aqui no governo ninguém falava de recuperação da lei Candir ninguém nós estamos juntos se pudermos buscar esse dinheiro vamos buscar se pudermos buscar as barragens que estão sendo tomadas da Semig num projeto que a Dilma do PT fez tudo bem tudo bem não tem problema se foi a Dilma que fez está tudo bem se foi o Lula que fez se deixaram 14 milhões de desempregados se estão devendo os bancos 3 trilhões de reais tudo bem o que eles fizerem está tudo certo o que o Pimentel do PT fizer está tudo certo senhores prefeitos vamos ter coragem mostrar colocar uma faixa na porta de casa da Secretaria de Educação não estamos dando conta de poder transportar as crianças porque o Pimentel do PT não manda pagar a parte dele para transportar os alunos da rede estadual botar uma faixa na frente da Secretaria de Saúde não tem remédio porque o Pimentel do PT não manda o dinheiro fica com o dinheiro o que está fazendo com esse dinheiro contratando petista que perdeu a eleição e não tem poucos muito obrigado muito obrigado vossa excelência presidente pela ordem um minutinho só deputado sargento Rodrigues eu vou conceder a palavra vossa excelência pela ordem antes porém esgotado o caso destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência comunicações apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas inscrições para o grande expediente da proce ter uma reunião temos aqui comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 9.202 da comissão agropecuária 9.203 a 9.220 9.222 a 9.227 da comissão de segurança pública 9.229 9.263 9.244 9.245 da comissão de meio ambiente 9.254 a 9.257 da comissão de administração pública 9.264 9.265 9.268 e 69 da comissão de defesa do consumidor publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicações as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões comissão de segurança pública reunião extraordinária de 25 de outubro e comissão de água pecuária reunião ordinária de 25 de outubro requerimentos a serem submetidos a votação com a palavra e dos deputados sargento rodrigues presidente eu queria trazer aqui um assunto muito sério que aconteceu na madrugada de hoje como o estado de minas gerais está sucateado com a sua segurança pública presidente da matéria do jornal hoje em dia que foi postada às 13 horas e 28 minutos casa de comandante da pm atacada durante a madrugada a polícia procura pelos suspeitos do ataque à casa do coronel Giovanni Gomes da Silva do comando de policiamento especializado da polícia militar o CPE o crime foi na madrugada dessa terça-feira no bairro Caixara na região noroeste de Belo Horizonte de acordo com a PM os suspeitos que estavam em uma motocicleta e um carro passaram em frente à casa militar e fizeram vários disparos os tiros acertaram o portão a porta e um carro estacionado da garagem da residência a corporação contabilizou pelo menos seis disparos presidente Daum isso aqui são sintomas daquilo que nós estávamos falando hoje também na manhã de hoje dois agentes penitenciários chegando na penitenciária Nelson Gria foram baleados por marginais chegando e foram socorridos pelos seus colegas imediatamente hoje ainda também houve um atentado no presídio de Sabará isso são sintomas que algo está muito errado na segurança pública e Minas Gerais se estão atirando contra a casa do comandante do chamento especializado é o coronel que comanda as forças especiais deputado Alex Santiago olha a ousadia do crime em nosso estado para corroborar com isso deputado Daum em toda audiência pública eu tenho passado as planilhas que nós estamos extraindo do CIAF que é o banco de dados do governo do estado falando da redução drástica dos recursos da polícia militar da polícia civil dos bombeiros do sistema prisional em toda a área da segurança pública seja na área de custeio ou na área de investimento o reflexo disso é que não adianta a propaganda a verdade está aparecendo e suplantando o deputado Alex Santiago os 100 milhões da propaganda oficial olha aqui a matéria uma pena que nós estamos sem um repórter fotográfico aqui da assembleia para fotografar essa matéria aqui do jornal o tempo de hoje olha a matéria deputado Daum mortes batem recorde com corte de verba da segurança e aqui em Minas Gerais cortou apenas do custeio da PM deputado Arlen 2015 e 2016 comparado com o último ano do governo anterior 223 milhões do custeio somente da polícia militar os investimentos da polícia civil foram de 33 milhões em 2014 último ano do governo interior caiu para 5 milhões em 2015 e 1 milhão e 800 em 2016 e aqui a vergonha nacional Minas Gerais aparece aqui 7 pessoas são assassinadas no país a cada hora Minas Gerais é o terceiro em homicídios dolosos nós estamos ocupando o rank na frente do estado de São Paulo então nós temos aqui Rio de Janeiro e o estado da Bahia com maior número e também agora Minas Gerais Minas Gerais está à frente em crimes dolosos contra a vida do que o próprio estado de São Paulo que tem o dobro da população deputado Arlen Santiago isso é o desmantelamento acabaram com o cinturão de segurança pública 1 e 2 e 3 estão acabando com a integração das forças policiais estão o governador prometeu contratar 12 mil policiais civis e militares não contratou ainda nem um terço e nós já estamos terminando o terceiro ano de mandato deste governo de Fernando Pimentel do PT no interior do estado a minha equipe de gabinete a minha equipe a equipe de viagem do deputado e mais uma equipe de gabinete itinerante nós já percorremos mais de 300 municípios percorremos todos os municípios da região norte do Jequitinhonha do Vale Rio Doce do Mucuri parte do sul uma parte do noroeste mais de 300 municípios nos destacamentos pelotões e companhias e delegacias coletes vencidos munições vencidas armamento obsoleto viaturas em péssimo estado e o governo continua cortando recursos aqui deputado jogou por terra a fantasia da propaganda oficial de 100 milhões de reais que estão sendo gastos esse ano aprovado pelos deputados da base de governo no final do ano passado essa é a verdade tanto o jornal Tempo quanto o jornal Estado de Minas estão estampando essa matéria publicando e falando do crescimento da violência aqui em Minas Gerais do crime da violência em Minas Gerais olha 14 milhões de desempregados o que tem uma vinculação direta contra os crimes contra o patrimônio esse estudo já está consolidado falta efetivo falta viaturas armamento munição coletes aliado a isso o efetivo o efetivo está minguando as polícias estão entrando em colapso com relação ao efetivo o resultado é isso aqui só que agora os 100 milhões da propaganda foram vencidos pela verdade a verdade está prevalecendo nesse governo e mais uma área porque todas as áreas deputado Arles Santiago e aí eu corroboro com as falas de vossa excelência estão sendo esfaceladas as políticas públicas que foram construídas ao longo de 12 anos dos governos anteriores são essas considerações pela ordem que eu tinha a fazer a vossa excelência deputada Dau para as considerações também do deputado Arles Santiago pela ordem seu presidente pela ordem do deputado Arles Santiago você nem se quiser ocupar tribuna eu quero eu quero corroborar as palavras do sargento Rodrigues inclusive convidar a todos para segunda-feira dia 20 às 14 horas uma audiência pública na comissão de segurança onde a gente convida todos aqueles aquelas aposentadas da polícia militar e também os policiais porque chegou para nós uma denúncia e nós queremos apurar de que o governo do senhor Pimentel do PT ele recolhe o dinheiro dos policiais militares e não deposita no IPSM comprometendo a aposentadoria dos policiais e os seus planos de saúde me lembra aqui uma frase uma frase do coronel Zeder presidente da união dos militares aposentados de que o PSM era intocável parece que não será mais mas gostaríamos também de ver porque nós estamos fazendo um estudo sobre as promessas de campanha criar fora os regionais de governo criou e vai avião para lá gasta dinheiro para cá e aí no fim não cumpre mais nada reduzir o ICMS energia elétrica e deixar a CEMIG mais eficiente o Pimentel do PT aumentou de 18 para 25 o ICMS realmente não abandonaram os ex-efetivados da lei CEM estão abandonados e perseguidos pelo senhor Pimentel e pelo seu partido destinar 25% do orçamento do estado para educação e 12% para a saúde não faz nenhum nem outro na saúde mesmo em 2015 só aplicou 9.16 a si mesmo empenhado que nem foi efetivado então de praticamente todas as ideias que tinha no programa de governo por exemplo criar 63 centros entregados de ensino múltiplo ensino médio e técnico até agora não foi criado nenhum centro meu Deus do céu que coisa nós estamos aí senhor presidente e povo de Minas Gerais nessa situação vai ter que ser feita uma nova reconstrução falamos isso aqui muitas vezes no governo do Itamar Franco que era um governo do PMDB onde o PT tinha o seu secretariado nós vimos aí deixando um déficit não pagava o décimo terceiro atrasava o salário dos funcionários o general Carlos Patrício assinou 300 milhões de reais de convênio com os municípios da saúde não pagou nenhum e aí 12 anos as coisas andaram pagamento em dia estradas postos de saúde dinheiro para melhorar hospitais e aí até que vem essa tragédia da eleição que o povo de Minas Gerais falou vamos mudar está precisando mudar e mudou vem aí Fernando Pimentel do PT ganhou no primeiro turno tem mais de 3 anos que ganhou no norte de Minas não tem um palmo de estrada asfaltada por ele não tem medicamento não tem transporte escolar a CEMIG não coloca luz para os postos artesianos de todos os lugares e principalmente dos assentamentos do INCRA os coitados dos assentados que estão lá e que nós vimos aí o desmonte disso no governo Lula e Dilma dos assentamentos não comprou mais terra e comprou por muito maior valor do que no governo do Fernando Henrique e não põe lá energia elétrica nos postos artesianos é isso que essa CEMIG está fazendo não dá conta tem 34 mil obras que as pessoas pagaram e que a CEMIG não executa crise hídrica não chove e aí o que que faz um desmantelo completo do governo e no dia 20 nós nos encontraremos com os policiais militares que estão tendo segundo a denúncia o seu contra-cheque descontado o dinheiro do IPSM e aí não põe o dinheiro no IPSM isso se for verdade é apropriação indébita é meter a mão no bolso das pensionistas das viúvas dos policiais que dão a vida para defender a segurança em Minas Gerais uma segurança que segundo o que o sargento falou foram 220 milhões de reais a mais mineiros é hora da gente levantar a voz prefeitos não fiquem aguentando a chibata o chicote e o medo do pelourinho porque a escravatura voltou se o prefeito falar alguma coisa vai ser mais perseguido ainda não não podemos aceitar essa ditadura que foi instalada aqui onde foi gasto o dinheiro do povo brasileiro em Cuba na Venezuela na Bolívia e aqui em Minas a situação como está muito obrigado senhor presidente muito obrigado vossa excelência a presidência agradece e encerra a reunião convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã dia 1º de novembro às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião boa tarde obrigado este o deputado Dalmo Ribeiro Silva encerrando a reunião de plenário da tarde desta terça-feira agora há pouco a comissão de participação popular aprovou um requerimento de audiência pública conjunta com a comissão de fiscalização financeira orçamentária a reunião deve acontecer no dia 9 de novembro às 6 da tarde para receber os relatórios com as sugestões populares resultantes do processo de discussão participativa do plano plurianual de ação governamental o PPAG e os trabalhos aqui na assembleia continuam aqui ao lado no auditório está reunida a comissão de educação ciência e tecnologia em pauta desta reunião a transferência do centro educacional poeta Murilo Mendes do bairro Floresta para o centro da capital vamos acompanhar com ela se foram 11 alunos outros estão internados João Leite deputado Ione deputado Carlos Pimenta numa tragédia pré-anunciada por mim aqui nesta casa quando eu disse que Realengo estava perto de Minas e que Minas Gerais seria a próxima Realengo então eu sei que vocês compõem a minoria mas compõem nos honrando e quero agradecer este empenho eu que estive na cidade de Lavras a TV Assembleia está transmitindo agora ao vivo para todo o estado de Minas Gerais e é bom que neste momento saibam eu estive na cidade de Lavras brigando com o promotor que fechou as 10 escolas da região por não ter projeto de incêndio eu tive que lavar